Você se considera uma pessoa criativa? Que bom, então eu tenho uma lista enorme com vários aplicativos que você precisa conhecer. E você já deve conhecer o nosso patrocinador de hoje, a NVIDIA. O que você talvez ainda não saiba é que essa semana vai rolar o NVIDIA GTC, que vai acontecer entre os dias 19 e 22 de setembro. É uma conferência muito legal para desenvolvedores nessa era da inteligência artificial. E esse evento chega com muitas novidades para você. No dia 20 de setembro, ao meio-dia, você vai poder acompanhar uma keynote ao vivo com o fundador e CEO da NVIDIA. Depois dessa palestra fica disponível on-demand para você assistir, caso você não consiga pegar ao vivo. E ainda vão acontecer mais de 200 sessões com profissionais qualificados das áreas de negócio e tecnologia, que você pode acessar sem custo nenhum para se inteirar sobre os assuntos que ditam o Bleeding Edge do mundo tech. Nesse ano, nós vamos ter também várias sessões com especialistas técnicos da divisão Enterprise da NVIDIA Brasil, que vão explicar em português para você tudo o que você precisa saber sobre Supercomputing, Digital Twins, Omniverse e muito mais. Aproveita para se inscrever gratuitamente no NVIDIA GTC e fica por dentro do mais alto nível das tecnologias com inteligência artificial, nesse evento incrível. Link na descrição. E na descrição você também vai encontrar os links para todos os softwares que eu vou listar no vídeo de hoje, certinho? A minha lista aqui segue duas regras simples. São softwares gratuitos e sem marca d'água, né? E que também são open source. Mas o que open source significa, se você for novo por aqui? Open source é um termo que se refere ao código-fonte dos programas, aquele que os desenvolvedores, que os programadores criam, que eles escrevem. Softwares open source tendem a ser mais seguros porque o código dos programas pode ser consultado por qualquer um, além de serem abertos para melhorias por qualquer pessoa da comunidade. A gente fala muito sobre open source aqui no canal, se você quiser ficar mais por dentro disso, dá uma conferida nos outros vídeos que a gente tem. Além de gratuitos e open source, a maior parte desses programas é também multiplataforma, o que quer dizer que você pode utilizar no Windows, no Linux e no macOS, com poucas exceções ao longo dessa lista. Eu também dividi aqui os programas para trabalhar com gráficos de design, para trabalhar com vídeo e animação, para trabalhar com música e para trabalhar com texto. Fechado? Começando pelos softwares gráficos. O Darktable é um software para trabalhar com fotografia em formato RAW, direto aí da sua câmera, para fazer correções e color grading nas suas imagens. Ele tem recursos avançados e performance para lidar com grandes coleções de imagens e exportar em formatos diferentes se você quiser. Além disso, você não precisa pagar nada para utilizar ele. O Gimp é um software de manipulação de imagens bem completo, muitas vezes comparado até ao Photoshop pelas pessoas, chamado por muitos como a melhor alternativa gratuita ao popular software da Adobe. Sinceramente, eu não acho que ele seja melhor do que o Photoshop, mas ele é altamente completo e com muito mais recursos do que, chutando uma estatística aqui, 95% das pessoas precisam preditar imagens no dia a dia. Todas as thumbnails aqui desse canal, por exemplo, incluindo desse vídeo que você está assistindo, foram feitas com o Gimp. E se o Gimp é alternativa ao Photoshop, o Inkscape, que é um software de manipulação e criação de imagens vetoriais, é uma boa alternativa ao Illustrator e ao CorelDRAW. O logo aqui do canal de Olinux foi feito utilizando ele, por exemplo. Excelente ferramenta para você criar logotipos, para você criar todo tipo de material que pode ser impresso em tamanhos diferentes, por exemplo. Uma ferramenta que eu gosto bastante. Se a sua intenção for criar desenhos, mas não em vetores necessariamente, o Krita é simplesmente incrível para isso. Um dos melhores softwares de desenho digital do mercado, ele é open source e gratuito. E você já deve ter percebido a essa altura, mas você pode combinar todos esses softwares e fazer processos diferentes da sua criação em cada um. Quem sabe você desenhe as suas primeiras histórias em quadrinhos com o Krita, né? Ou talvez a sua forma de criar artes tenha mais essa pegada de pixel art. Nesse caso, apesar de poder ser feito no Krita, um software como o Libre Sprite pode ser mais interessante, porque ele é focado especificamente nesse tipo de arte. Você pode criar personagens para o seu game utilizando ele, ou você pode criar ilustrações em pixel art utilizando o software também. Chegando na parte de vídeo e animação, nada melhor do que abrir essa sessão com o Blender, um dos softwares padrões do mercado hoje em dia para a criação de objetos e animações 3D. Mas que tem várias outras ferramentas para ser utilizada na composição de cenas e filmes, e até na edição de vídeo de forma um pouco mais básica. O Blender pode ser utilizado para diversas coisas diferentes, para animação 2D inclusive. Agora, se a ideia é fazer efeitos especiais, apesar do Blender poder ser utilizado para isso também, um software como o Neutron é feito pensando especificamente nesse tipo de coisa. O Neutron é uma versão open source e gratuita de um software super famoso do mercado de efeitos especiais chamado NUC. Ele é baseado em nodes e tem vários efeitos especiais aí prontos para serem utilizados. Agora não tem mais desculpa para você adiar a criação daquele seu filme sci-fi. Existem muitos softwares bons e gratuitos para editar vídeos, eu mesmo uso o DaVinci Resolve, mas ele não é open source, o que não quer dizer que nós não temos boas opções que cumpram essas duas coisas. O Kaden Live é o meu editor de vídeos favorito do mundo open source e eu usei ele por muitos anos para editar os vídeos desse canal. Ele tem vários recursos profissionais e avançados que você pode utilizar para criar os seus próprios vídeos para o YouTube, quem sabe, ou até para criar pequenos filmes. Se você quer um editor de vídeo para coisas mais simples, mais no estilo Windows Movie Maker ou iMovie da vida, o OpenShot é uma excelente escolha. Apesar de ter alguns recursos um pouco mais avançados também, o OpenShot se sai muito melhor em projetos simplificados, com cortes e transições com efeitos prontos. Outra boa alternativa nesse mesmo contexto é o Shotcut. Ele, inclusive, é ótimo para renderizar projetos com várias opções e templates. Inclusive, o Shotcut consegue renderizar arquivos de projetos do Kaden Live, o que é bem legal para você ter, de repente, como uma alternativa. E, claro, de nada adianta ter os editores de vídeo se você não tiver material para editar, né? E o OBS Studio é um software gratuito e open source que permite que você grave vídeos do seu computador ou com uma webcam, ou até mesmo usando uma câmera profissional, se você preferir. Ele é cheio de recursos e é muito utilizado pelos streamers, especialmente se você está pensando em começar a fazer lives. Esse é um software que você precisa conhecer. E para a galera que é ligada num somzinho e está querendo editar áudio, uma das melhores opções há muitos anos é o Audacity. Além de gravar áudio, ele é um software completo para edição de trilhas sonoras com vários efeitos para você aplicar aí aos seus áudios, desde remoção de ruído, até modularização, mudança de pitch, muitas outras coisas. A gente já utilizou o Audacity para fazer os podcasts aqui do Diolinux. É um software excelente. Mas, se a sua intenção é gravar áudio de uma forma um pouco mais elaborada, para criar um álbum musical, por exemplo, o Ardor pode ser a DAW que você estava procurando, a Digital Audio Workstation, para você colocar vários instrumentos juntos com plugins e filtros que podem ser utilizados. Mas, se você for criar um álbum, primeiro precisa escrever as letras das músicas, né? E o Music Score é um fiel escudeiro na hora de fazer essas composições que você também pode utilizar gratuitamente. É um software open source. Outro software muito legal que você pode querer utilizar, especialmente se você toca guitarra, é o Guitar Hicks, que é um amplificador virtual para você utilizar aí com o seu instrumento, onde você pode aplicar distorções diversas. E o Guitar Hicks também consegue se integrar diretamente com o Ardor, permitindo que você grave facilmente as faixas e já trabalhe nelas depois. Já se a sua praia trabalhar, ou até mesmo brincar mesmo de DJ, um software como o Mix com 3X, aí, cai como uma luva. Ele tem vários recursos, inclusive compatibilidade com players de vinil, de verdade, de hardware, né? Além de vários efeitos, atalhos e muito mais para você criar o seu som único. Se por acaso o seu lado criativo te leva mais para a criação textual, um software como o Manuscript pode ser muito interessante para você criar suas histórias. Mas o que simplesmente permitir a escrita, ele tem ferramentas para te ajudar a criar storylines, ele analisa a frequência de uso de palavras, a criação de perfis de personagens e muito mais. Para quem precisa fazer publicações, formatações para revistas e coisas desse tipo, o Scribos é um antigo e ainda poderoso software para publicações digitais que vale a pena você conhecer. E claro, ficam aqui duas sugestões um pouco mais generalistas. Tanto o LibreOffice quanto o OnlyOffice são excelentes opções para quem precisa escrever textos. Além de terem outras ferramentas populares aí em aplicativos Office, como o aplicativo de planilha e de apresentações. E no caso do LibreOffice, até mesmo tem uma ferramenta de desenho que você pode utilizar em conjunto com as outras lá que trabalha com desenho vetorial que é o Draw. A verdade é que existe muito mais softwares para você conhecer. Só nesse vídeo aqui do lado eu mostrei mais de 100 softwares diferentes para você utilizar como alternativa aos da Switch Adobe. Vai lá conferir.